Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar do Painel de Estatísticas do Poder Judiciário, uma ferramenta tecnológica criada pelo CNJ. O painel oferece indicadores sobre o funcionamento de tribunais de todo o país. E isso abre caminho para a transparência e para a criação de políticas públicas que aprimorem o judiciário. Este vídeo do CNJ explica o painel. Já imaginou poder consultar dados processuais de todo o Brasil com poucos cliques? Quer saber quantos processos estão em andamento ou já foram julgados em uma vara? Ou deseja entender como os indicadores de desempenho e produtividade se comportam em um tribunal ou unidade judiciária? Conheça o Painel de Estatísticas do Poder Judiciário. É um painel que conta a história em números dos processos. Então, os dados, os casos novos, os processos julgados, os processos baixados, o número de processos conclusos, quantos estão conclusos, por exemplo, há mais de 50 dias, os 5% de processos mais antigos. Então, é um painel que traz diversos dados que servem tanto para a transparência do Poder Judiciário, como também para a gestão das varas, porque em diversos desses indicadores é possível fazer o download da lista de processos. Então, com isso, fica uma ferramenta bastante interessante também para a gestão dos juízes e dos servidores das varas. As informações do painel vêm do DataJud, Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário, que armazena todos os processos em tramitação desde 2020 e traz dados detalhados de cada processo judicial do Brasil. É possível consultar quantos processos novos, pendentes, baixados, julgados e conclusos existem em cada ramo de justiça, tribunal, grau e órgão. E quantas decisões, despachos e audiências ocorreram, além do número de processos parados há mais de 50 dias em cada unidade judiciária. Ainda, esses dados podem ser detalhados no comparativo entre as unidades judiciárias e no seu comportamento ao longo do tempo. Nós acreditamos que tenha vários tipos de usuários possíveis. Então, tanto a sociedade como jornalistas, o cidadão que quer conhecer um pouco mais o sistema judiciário, conhecer mais os números, pesquisadores acadêmicos e também para o próprio sistema de justiça. Então, os servidores e para os juízes, que muitas vezes, alguns tribunais, eles têm esses painéis de VI, ou seja, eles conseguem ver os seus dados, mas muitos tribunais não têm. Então, nem mesmo os juízes e os servidores, eles têm conhecimento dos dados. Então, tanto para a sociedade como para o próprio sistema de justiça. E também nós fizemos um relatório específico para as corregidorias. Então, há um compilado de dados, digamos assim, um relatório com os dados compilados, que também servem para o trabalho das corregidorias de acompanhamento das varas, das unidades judiciárias. Navegando pela aba de indicadores, é apresentado o desempenho da justiça pela taxa de congestionamento, que demonstra o percentual de processos que estão sem solução definitiva, o índice de atendimento à demanda, o percentual de processos eletrônicos e outros. É possível ainda ter acesso aos dados detalhados por processo judicial, nos cartões de maior interesse para a gestão das varas. Ao clicar nos ícones, você será direcionado a uma página onde poderá fazer o download da lista dos processos conclusos, dos processos sem movimentação há mais de 50 dias e dos processos mais antigos em tramitação em cada órgão. Na aba dos mapas, é possível consultar os dados processuais de cada ramo de justiça, tribunal e órgãos judiciários. Clicando em indicadores, é possível observar de forma visual e interativa no mapa, a comparação entre os tribunais, dos índices de casos novos pendentes, índice de atendimento à demanda, processos eletrônicos, entre outros. Conheça o painel de estatísticas, uma ferramenta dinâmica de transparência e de gestão de dados do Poder Judiciário. São as estatísticas do Judiciário à sua disposição. Acesse o link na sua tela para conhecer o painel. E para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Gabriela Azevedo, diretora do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, e também com Júlio Trescente, secretário-geral da Associação Brasileira de Jurimetria. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para a Gabriela. Eu peço que você nos explique melhor, Gabriela, o que é o painel e qual é o objetivo dele, por favor. O painel foi criado como a principal ferramenta para disponibilizar os dados do DataJude de uma forma organizada e de simples acesso para a sociedade e para os próprios tribunais para fazer sua gestão interna. Então, o DataJude é um banco de dados muito grande, que armazena mais de 400 milhões de registros processuais, mais de 7 bilhões de movimentos. Então, é um banco de dados robusto, onde o CNJ recebe todos os processos judiciais que tramitam, já tramitaram no Brasil. Então, o tratamento dessa informação e transformar esse dado bruto em uma informação simples e de fácil acesso para a sociedade, foi o desafio do Departamento de Pesquisas Judiciárias, que também contou com o apoio do PNUD, de uma equipe do PNUD, para conseguir construir esse painel. Então, a importância do painel é essa, é conseguir colocar os dados de uma forma para que os tribunais façam sua gestão, que o tribunal consiga consultar qual a unidade judiciária que tem o maior tempo de duração de um processo, qual a unidade judiciária que tem mais volume de processo concluso, quais são os grandes números do país, por segmento de justiça, por tribunal, etc. Agora, quem tem acesso a esses dados? Qualquer cidadão? Como é que funciona? Sim, o painel é público. Dentro da página do Departamento de Pesquisas Judiciárias, dentro da própria página do DPJ, a gente tem vários links que dão acesso a esse painel, pela página do DataJude, pela página de painéis, pela página de estatísticas do judiciário também, dentro da página do CNJ. Então, o link é público e qualquer cidadão pode baixar, pode baixar não, pode acessar e encontrar as informações. E, Júlio, ao lhe apresentar, eu disse que você é secretário-geral da Associação Brasileira de Jurimetria. Eu pediria que, antes de mais nada, você nos explicasse o que é exatamente jurimetria e, ainda, que fizesse também uma avaliação da criação desse painel. Por favor. Bom, jurimetria é, tão e simplesmente, a estatística aplicada ao direito. O objetivo da jurimetria é pensar o direito de forma concreta, colocando o nosso objeto de estudo no tempo e no espaço. E a ABJ é uma entidade de sem fins lucrativos que faz pesquisas na área do direito para fins de políticas públicas. Nós já trabalhamos há mais de dez anos nessa área, inclusive em vários projetos com o CNJ. É o resultado de um trabalho muito grande no sentido da abertura de dados do judiciário, que é uma das maiores missões que a gente tem institucionais da ABJ. Você falou em políticas públicas. No começo do programa, eu disse que o painel abre caminho para a criação de políticas públicas que aprimorem o judiciário. Eu pediria que você nos explicasse melhor, nos desse exemplo, como aprimora de fato, que tipo de políticas públicas poderiam surgir daí? A partir da análise de volume processual, a gente consegue analisar, por exemplo, se um tipo de demanda está aumentando ou diminuindo. A gente também consegue comparar esses tipos de demandas que estão subindo ou descendo a partir de leis que saíram. E a gente pode verificar se uma lei causou um aumento ou um decrescimento do tamanho do judiciário. Ou seja, se a gente conseguiu fazer desjudicialização ou se alguma lei causou novos processos. Dessa forma, a gente consegue identificar quais são as principais inconsistências, digamos assim, no sistema jurídico para que a gente consiga pensar em políticas públicas para propor e fazer melhorias. Essas mudanças podem ser legislativas, mudar alguma lei para que algum processo flua melhor. Ou então, mesmo administrativas. Por exemplo, fazer uma especialização da justiça para alguma área que está com pouca tutela. Ou então, transformar alguns fluxos processuais internos dos tribunais para aumentar a prestação, para melhorar a prestação jurisdicional. Para mudar a realidade, a gente precisa entender a realidade. E o DataJude é a nossa forma, hoje, mais robusta de conseguir enxergar como a realidade funciona e conseguir propor melhorias. Gabriela, a criação de um painel como esse, eu imagino, não é um trabalho fácil. É demorado, demanda o envolvimento de muita gente, com muita pesquisa, com muita elaboração. É um trabalho, realmente, de muita elaboração. Vocês lidam com milhões de dados, você falou até em bilhões, em alguns casos. Tudo isso, eu digo tudo isso para lhe perguntar, o painel está pronto? Essa é a primeira versão do painel, a gente ainda tem algumas entregas para fazer. Então, o painel está pronto nessa primeira versão, vamos chamar de versão 1.0, mas a gente ainda continua trabalhando no painel para disponibilizar, por exemplo, uma informação que o Júlio trouxe, que é a questão do assunto processual, que é super relevante para que você consiga entender qual a matéria do direito, tem mais ou menos processo, é mais ou menos demorado, etc. Então, um painel que está em construção é esse, essas visualizações, essas estatísticas de tempo, a taxa de congestionamento, o número de processos, todas também por assunto e por classe processual. Então, assim, você consegue ver no caso específico de uma execução fiscal, no caso específico de uma demanda do direito do consumidor, etc. Então, essa segunda fase vai atender, por exemplo, essa demanda do Júlio, que é absolutamente relevante para a produção de dados. Outra também, que o Júlio sempre falou nas outras pesquisas anteriores, a PEI pública. Então, a gente também tem a previsão de construção de uma PEI pública. Não vai estar dentro do painel, é uma outra ferramenta, mas também são formas de abertura de dados do judiciário na linha do que o Júlio mencionou. Então, essas são algumas atividades. Metas nacionais também, a gente precisa construir painéis de metas nacionais para que o juiz consiga monitorar a sua própria meta. Então, ele vai ver lá o meta 1, meta 2, ele está lá, está cumprindo, não está cumprindo, por vara. Então, todas essas, exceto a PEI, que é um desenvolvimento à parte, mas tudo isso ainda vai entrar no painel como novas abas, novas formas de consulta em versões que continuam sendo trabalhadas dentro da equipe do Departamento de Pesquisa e Judiciários. E, Gabriela, o cidadão vai ter acesso a informações de qualquer tribunal, de qualquer ramo da Justiça brasileira e de qualquer instância? Sim, o dado, ele chega aberto a nível de algum jogador, ou seja, vara, né? Então, ele começa no nível mais macro, que é o segmento da Justiça, então, por exemplo, a Justiça do Trabalho, ele desce a nível de tribunal, dali ele desce a nível de grau. Uma outra, que eu não citei, evolução importante do painel de estatística, é a separação entre as fases de conhecimento e execução. Isso também já está em andamento. Então, depois do grau, a gente separa entre conhecimento e execução. Depois, a gente chega em nível de município, que seria, no caso da Justiça Estadual, por exemplo, a comarca, ou a substituição judiciária, no caso da Justiça Federal. E aí, por fim, a gente chega no nível do órgão julgador. O painel chega a esse nível de detalhe. O desafio é conseguir fazer tudo a esse nível de detalhe. Por exemplo, assunto com detalhe, e ainda chega dado mensal. Então, por exemplo, assunto, a gente não consegue dar todos esses níveis de detalhes por assunto também, porque a gente vai criando bases de dados muito grandes que ficam difíceis de ser consumidas no painel. Então, esse é um dos desafios que a equipe tem. A gente não consegue disponibilizar tudo no painel, porque a base de dados é muito grande, então a gente precisa fazer tratamentos, agrupamentos, para depois ir disponibilizando. E, eventualmente, algumas escolhas a gente precisa fazer. Não, aqui a gente prefere disponibilizar a vara, mas não disponibilizar o mês. Ou a gente prefere disponibilizar o mês, mas não disponibilizar a vara. Quando a gente chegar, por exemplo, no nível de detalhe, assunto e classe. Então, essas são questões que ficam no nosso dia a dia da discussão ali e do desenvolvimento, testando como que fica, de forma que o painel consiga ser fácil e também consiga ser acessível. Não fica aquele painel que você clica e espera meia hora para abrir uma página que também não seria interessante. Então, esses são alguns dos nossos desafios e das nossas próximas programações que estão sendo trabalhadas, com a doutora Ana, que coordena o DPJ esse projeto, com Augusto, Isabelle, com toda a equipe, a equipe do Pnud, Igor, toda a equipe do DPJ está envolvida nesse trabalho que não são poucas pessoas. Júlio, no macro é mais fácil de compreender a compreensão. Para estabelecer-se políticas públicas, acessa-se os dados, tem-se uma noção da realidade e traça-se um caminho. Agora, para o cidadão, para o indivíduo, qual é a vantagem que ele vai ter ao acessar o painel? A sociedade civil precisa muito dos dados do painel hoje em dia, porque hoje em dia o que a gente tem uma questão é que os dados são públicos, mas a princípio, pelo menos antes do DataJud, eles não eram acessíveis pela população. Era difícil de você conseguir. E o que você causa com isso é algumas assimetrias de informação. Pessoas que têm maior poder aquisitivo conseguem acessar dados com maior profundidade do que pessoas com menor poder aquisitivo. Isso pode gerar algumas assimetrias dentro das discussões judiciais. Com o acesso ao DataJud, as pessoas começam a ter, e isso é um trabalho contínuo, mas as pessoas começam a ter as informações suficientes para saber como que os casos geralmente se comportam, como que os processos geralmente se comportam, para que quando ela tiver um problema real, um conflito que vai se tornar judicializado, ela tenha todas as informações para verificar se alguma estratégia é boa ou ruim em algum processo, ou se aquele processo faz sentido, ou se valeria a pena fazer um acordo, e coisas assim. O único ponto que eu queria colocar é que hoje as análises dos dados e as estratégias dentro de processos que existem no mundo jurídico, elas estão em poder de grandes empresas e grandes escritórios. E com ferramentas como essa, a gente começa a dar acesso à população para que elas entendam como os processos funcionam, e isso melhora o acesso à justiça, melhora as estratégias que as pessoas podem utilizar dentro de processo, e no limite ele pode ajudar a reduzir a quantidade de processos, porque as pessoas vão perceber que às vezes em algumas situações vale a pena não entrar com um processo do que discutir uma questão no judiciário. Então, a gente só tem a ganhar na população com os dados sendo disponibilizados. Gabriela, há pouco você falou sobre o fato de que estamos na primeira fase do painel, outras virão, quais são os próximos passos? O que está em desenvolvimento agora é essa separação entre fases, porque a gente conta o processo, um dos justiços novos, tradicionalmente, pela resolução 76, que institui as estatísticas do poder judiciário, a gente conta tudo por fase. Então, a gente conta, o processo ele entra na fase de conhecimento, então tem análise de mérito do juiz, aí ele é julgado. Então, aí, por exemplo, ele tem um recurso e vai para o segundo grau, ele entra, a gente conta novamente no segundo grau, porque vai ter uma análise daquele recurso. Depois, esse processo, enfim, termina ou vai para o CJ ou volta, volta para o primeiro grau para a execução, por exemplo, vai para a execução de uma pena, e aí a gente conta de novo nessa fase de execução. Então, essa separação entre essas fases é uma questão que está em desenvolvimento agora, não só no painel, mas no banco de dados em si, que a gente tem por trás do painel, essa parte dos classes e dos assuntos também está em desenvolvimento. E essas duas já estão em andamento, e depois a gente tem as metas, que seria o nosso próximo passo para fazer, e também um novo painel, mas aí é um outro painel de maiores litigantes também, está dentro do nosso escopo, dentro do nosso roadmap para concluir. Então, esses são os principais que estão na linha de desenvolvimento ou de planejamento dentro dos trabalhos do DataJud. Júlio, o painel faz parte de uma estratégia maior do CNJ, que é de adotar tecnologia para modernizar o judiciário, aprimorar o serviço que ele presta à sociedade. Como usuário dos serviços da justiça, que análise você faz desse processo, do trabalho que o CNJ vem desenvolvendo nesse sentido? É possível fazer uma infinidade de análises, desde estudos mais voltados à causalidade, para você detectar se, por exemplo, alguma mudança está causando litigiosidade, até ferramentas de automação utilizando inteligência artificial. Essas ferramentas podem, por exemplo, fazer a predição de resultados de processos, ela pode fazer classificação de textos de processos automaticamente e até mesmo geração de documentos de forma automatizada. Isso depende do nível de detalhe do que a gente vai analisar. Às vezes a gente precisa de acesso a só informações de capa, às vezes a gente precisa de informações mais de movimentações, como técnicas de process mining, mineração de processos, ou em alguns casos a gente pode precisar dos textos das decisões. Aqui a gente começa a ficar entre o DataJude e o que vai vir com o Codex, mas as análises são inúmeras. A gente consegue fazer diversos estudos diferentes, tanto desde coisas descritivas, até coisas para inferir algo sobre a população, sobre como o direito funciona e até mesmo esses modelos preditivos para fazer automações. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a participação da Gabriela Azevedo, diretora do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ e também de Júlio Trescente, secretário-geral da Associação Brasileira de Jurimetria. Agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O Núcleo de Mediação e Conciliação do CNJ fez as primeiras audiências de conciliação de 2022. Um dos acordos entre o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas do Maranhão vai ajudar a destravar a construção do Fórum de Imperatriz, a segunda maior comarca do Estado. As obras estão paradas há oito anos por ordem do Tribunal de Contas. Agora as partes concordaram que a paralisação era provocada por um ruído de comunicação e o empreendimento vai ser retomado. O CNJ e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, lançaram uma cartilha para orientar magistrados de todo o país na condução de processos ligados à propriedade industrial. A interface entre o Judiciário e o INPI existe em função dos conflitos na justiça ligados aos direitos de inventores ou indústrias que detenham marcas e patentes ou desenvolvam desenhos industriais, por exemplo. O CNJ publicou o Guia de Monitoramento dos Escritórios Sociais. Os escritórios são estruturas estimuladas pelo Conselho por meio da política de atenção a pessoas egressas do sistema prisional. O Guia permite o acompanhamento dessa política pública. E a primeira publicação mostra que quase 80% das demandas de pessoas egressas são ligadas à alimentação e à renda. O país já tem 29 escritórios espalhados por 19 estados. É hora do CNJ nas redes? Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! O CNJ lançou na última semana o Pacto do Judiciário pelos Direitos Humanos. A iniciativa tem o objetivo de mobilizar a magistratura para uma efetiva proteção e promoção dos direitos humanos. Estão previstas ações como a inclusão da disciplina em editares de concurso para a magistratura e lançamento de publicações sobre o tema. Mudando de assunto, você sabe o que é Visual Law? São técnicas de design para tornar os textos jurídicos mais fáceis de serem compreendidos. Essas técnicas fazem uso de infográficos, listas, storyboards e imagens, recursos além do texto corrido que deixarão o documento jurídico mais simples. Mas é importante ressaltar que o objetivo não é substituir os textos, mas sim aliar elementos gráficos a eles. Saiba mais sobre Visual Law nas redes sociais do CNJ. Por fim, já pensou em usar o seu imposto de renda para fazer o bem? O CNJ incentiva contribuintes a utilizarem parte do imposto para financiar medidas de proteção a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. É a campanha Se Renda à Infância. Você pode realizar uma doação de até 3% dos incentivos fiscais vinculados ao imposto de renda de pessoa física e 1% ao de pessoa jurídica, para o fundo dos direitos da criança e do adolescente. Quer saber mais sobre? Confira nas redes sociais do CNJ que colocamos passo a passo para você. Por hoje é só e até a próxima semana. E o Link CNJ retoma a série de entrevistas, uma por programa, com os novos conselheiros que tomaram posse recentemente. A série mostra um pouco quem são e o que pensam esses conselheiros. Hoje o conselheiro entrevistado é Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, mineiro de Belo Horizonte, 61 anos, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado para o CNJ pelo TST. As origens e o início de carreira. Eu venho de uma família de juiz. Meu pai foi juiz e eu sou um filho temporão e todos os meus irmãos também são da área jurídica. E aí eu resolvi. Segui a profissão do meu pai. Fiz direito na UFMG. Minha turma é a turma de 80. Nós estávamos entrando num novo regime político no país. Então, dentro da faculdade de direito, eu vivi um momento muito interessante, que foi um momento de transformação. Depois de ter passado pela área criminal, que era uma vocação que todos nós no curso de direito temos, eu vi que não era a minha área. Minha área era mesmo os seres humanos vulneráveis. Um Brasil que o Brasil não conhece. E eu sempre digo e repito isso. O juiz do trabalho é um juiz do Brasil que o Brasil não conhece. É o Brasil da fome, é o Brasil da pobreza, é o Brasil daquelas pessoas que levantam 4, 5 horas da manhã, trabalham o dia inteiro, voltam para casa, são mulheres trabalhadoras, são negros, são pessoas que precisam mesmo de uma legislação que os proteja, dê dignidade, os insira na sociedade brasileira. E esse foi o meu foco de vida ao longo da minha carreira. Fui para o interior, ajudei a constituição de sindicatos, de equilibrar relações nas sociedades, trabalhei em cidades que eram cidades operárias, como João Molevade, foi uma primeira e grande experiência profissional, porque era uma cidade operária, tinha uma grande mineração de ouro, a terceira do mundo, que nós nem sabíamos da existência. Tinha a Belgo Mineira, que é uma empresa de grandes proporções, e também Cozigo, 80, 80, era uma cidade que vivia em torno do trabalho. Então, para um juiz do trabalho, iniciando a carreira aos 27 anos de idade, quando eu me titularizei, aquilo foi uma experiência extraordinária que eu vivi. Do Tribunal Regional para o Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal fez a convocação naquela época, e nós chegamos aqui, haviam 15 juízes de tribunais do trabalho do Brasil inteiro, auxiliando o Tribunal Superior. Em seguida dos cinco anos, eu acabei ingressando em lista e fui nomeado ministro do tribunal. Ou seja, eu fiquei cinco anos em convocação no Tribunal Superior. Melhor teste que esse não tem. A função do juiz, da legislação e do Estado. O Estado do bem-estar, como se diz, ele tem uma função intermediária entre a democracia e o próprio capitalismo. Ele faz uma função de inserção das duas coisas, porque ele não ataca a propriedade, ele distribui uma riqueza. E isso é a função, uma das funções, a meu juízo, da legislação social, porque produzem riqueza, não só os empresários, mas também os trabalhadores. E é esse, eu acho, que é o trabalho do juiz do trabalho. É o que ele enfrenta. Por isso que nós somos tão criticados, que nós estamos olhando para uma população, que é o nosso povo, que merece ter oportunidade de moradia, de saúde, de educação e de oportunidades. Eu acredito muito que se possa trabalhar para que melhore isso. E eu acho que nós vamos chegar num ponto em que a sociedade vai compreender que ela precisa ser solidária. Nós precisamos ter uma economia solidária, não uma economia daquele homus econômicos, aquele individualista. Isso provou que falhou, provou que não deu certo. Nós precisamos ter uma economia que ela seja solidária. Os desafios da justiça e do CNJ. Nós temos no Brasil problemas históricos que vão coincidir com questões econômicas, políticas e sociais e do próprio judiciário. Questões que dizem respeito ao racismo estrutural, ao machismo estrutural, à homofobia estrutural e às questões de gênero que estruturalmente impactam toda a sociedade. E o CNJ está aqui para dizer assim, gente, vocês estão esquecendo. Tem coisas que precisam ser feitas. E é ele que impulsiona, é ele que faz com que essa dinâmica se aperfeiçoa e se adeque. Então eu acho que ele é fundamental. É essa a minha experiência, eu acredito nisso. Acho que aqui ninguém constrói nada sozinho. Isso aqui não é um lugar para que as pessoas pensem em promoções pessoais. Isso é um lugar para nós trabalharmos coletivamente. Por isso que se chama conselho. É conselho, é com, é junto. Para a criação, execução e determinação de políticas indispensáveis ao país e ao judicionado. E o aperfeiçoamento do judiciário como uma política pública de prestação de serviços de justiça. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri